A gente está indo verificar o local em que tem uma incidência grande de tráfico de entorpecentes. Fica aqui pelo Miguel Badra, área da 4ª CIA do 32º Batalhão. O Miguel Badra, a parte do fundo, divisa com o 35º, 35º Batalhão, divisa com o Itaquá. E por lá os indivíduos fazem, diariamente, uma grande venda de entorpecentes. A primeira viatura vai para o ponto 1. Assim que ela tomar o ponto 1, que é o local que eles vão visualizá-la, e de lá eles vão empreender fuga para os fundos dessa área que eles vendem o entorpecentes. E é nessa área que nós vamos estar. Assim que a primeira viatura que recebeu contato da outra, ela já vai acelerar. Quando ela acelerar na via, já é o start nosso, o ponto de que já podemos chegar no local. Então, provavelmente, a gente vai ter pinote. Sim, sim, também. Podemos esperar que é comum os pinotes deles aí. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Abertura